Tá bom, pô, já que você perdeu o seu celular na praia, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para você, por enquanto, esse celular aqui da Multilaser para você ficar usando, beleza? Calma, eu sei que ele é mais fraco que o seu iPhone, mas o que eu posso fazer? Você infelizmente perdeu o seu celular lá na praia. Calma, pô, calma, é só um celular. E sejam bem-vindos a mais um Zero News, pessoal. E hoje eu peço para vocês ajudarem o quadro assistindo até o final e também deixando o like nesse vídeo para eu continuar com os vídeos aqui no canal, beleza? Isso ajuda muito ao canal se manter e vocês não sabem como isso me motiva a continuar gravando vídeos, beleza? E se vocês se perguntavam por que o aplicativo do Halfbrick Plus existe, eu tenho aqui a resposta para todos vocês. E vamos falar a verdade, pessoal, por que uma empresa de jogos como a Halfbrick faria um aplicativo de streaming de jogos totalmente gratuito, sem anúncio, sem custo adicional? O Halfbrick Plus, ele foi lançado em julho de 2023. E o objetivo principal da Halfbrick com esse aplicativo era trazer as suas franquias clássicas de volta. As franquias que já foram removidas há muito e muito tempo das lojas de aplicativo e eles queriam trazer tudo de volta em um só aplicativo. Mas uma coisa que me fez suspeitar até antes do lançamento desse aplicativo é porque a Halfbrick faria uma coisa dessa. Tipo, em dias como hoje, nenhuma empresa pensa em nada mais do que lucrar muito e muito com os seus jogos. E cara, a Halfbrick, ela tá praticamente dando um serviço de jogos totalmente gratuito, sem anúncio. E isso significa que eles não tão ganhando nada com tudo isso. E essa foi uma das principais coisas que me fez suspeitar desse aplicativo. Porque qualquer empresa sempre pensa em primeiro lugar nos lucros. Mas depois de tanto tempo, eu acho que finalmente o CEO da Halfbrick Studios finalmente deu a resposta para a gente sobre a importância do aplicativo Halfbrick Plus. E para responder tudo isso, o CEO da Halfbrick, ele gravou um vídeo no canal oficial da Halfbrick para explicar sobre tudo isso. Ele falou um pouco sobre a história da criação da Halfbrick e também falou um pouco sobre a sua história com a empresa. E depois disso, ele falou dos desafios de lançar um aplicativo como esse hoje em dia na Play Store. Já que hoje praticamente tudo está dominado com vários jogos aí que só quer pegar o dinheiro das pessoas ou então jogos cheios de anúncio. E a Halfbrick só criou esse aplicativo realmente por causa daqueles fãs. Aqueles fãs clássicos da Halfbrick que sempre pediam o retorno de algumas das suas franquias clássicas para as lojas mais uma vez. Porque muitas delas aí foram perdidas com o tempo por causa de várias e várias remoções. Então, para conseguir atender toda essa demanda, a Halfbrick resolveu criar esse aplicativo Halfbrick Plus. Onde seria um portal de acesso para vários outros apps da Halfbrick Clássicos que já não existem mais na Google Play. Mas só que tem um detalhe pessoal, porque o Halfbrick Plus ele ainda está em acesso antecipado. Isso significa que o aplicativo está em beta e está em fase de desenvolvimento. E quem que está testando somos nós os fãs da Halfbrick. Então é muito importante que vocês dão sempre o seu feedback, principalmente quando aparecer aquela mensagem no aplicativo. Perguntando o que você achou do jogo que você estava jogando atualmente. E eu sempre falo para vocês aproveitarem o aplicativo o máximo que eu puder. Porque o aplicativo está por enquanto em acesso antecipado gratuito. E isso significa que quando o aplicativo estiver finalizado e ele lançar finalmente. A Halfbrick vai cobrar algum custo adicional aí para conseguir manter o aplicativo, né cara. Porque não dá para sobreviver só de abraços e comentários positivos dos fãs. Então pessoal, aproveita o aplicativo enquanto ele está grátis. Mas provavelmente quando a Halfbrick for começar a cobrar pelo aplicativo. Eu tenho certeza que eles vão buscar um valor que não seja tão caro assim para o bolso das pessoas. Eu espero que, sei lá mano, eles cobrem 5 reais por mês, velho. Para a gente conseguir jogar nesse aplicativo. Porque também, né mano, é um aplicativo só com jogos reciclados e antigos. Tem alguns jogos até que nem estão pelo menos traduzidos, né cara. Esse são um dos problemas do Halfbrick Plus. Então eu espero que eles não cobrem tão caro para jogar jogos tão antigos assim. E Resident Evil 4 Remake lançou para os iPhones. Mas eu acho que o Paul não vai conseguir jogar, né. E depois da Apple ter prometido no lançamento do iPhone 15 que o dispositivo iria rodar jogos AAA. Finalmente foi lançado o Resident Evil 4 para os iPhones e iPads. E é uma coisa de se impressionar. Porque isso parece que eu estou vivendo um sonho praticamente. Porque desde pequeno eu sempre sonhava em jogar jogos de computador ou de videogame na tela do celular. Só que eu vi que o celular talvez não tinha tanto poder para rodar esses jogos. Mas vendo esses jogos rodando de boa, sem precisar de nenhum serviço de nuvem, nativamente no celular, é uma coisa de outro mundo. E eu sei, eu sei que por enquanto não dá para aproveitar. Já que você tem que pagar pelo menos um rim para você conseguir jogar esse jogo. Porque você precisa ter um iPhone. Mas eu tenho certeza que esse é o pontapé inicial para a gente começar a receber jogos como esse. De boa para Android. Para a gente conseguir jogar e aproveitar muito. Mas para isso haja otimização desses jogos, viu. Porque para rodar isso daí eu tenho certeza que o jogo foi muito e muito otimizado mesmo. E sem falar que provavelmente para a gente aproveitar jogos como esse. A gente precisa ter um dos celulares top de linha aí. Que rode aí pelo menos no mínimo jogos como esse. Mas se você tiver dinheiro e tiver um iPhone, cara, aproveita aí. Porque dá para você baixar o jogo e testar um pouco dele de graça. E ver se ele está rodando bem, se você gostou e quer jogar mais. Aí você pode comprar o jogo para jogar ele na sua experiência completa. E parece que a Epic Games deu 1 a 0 no Google. E quem assistiu o último Zero News está ligado nos detalhes que eu estou querendo citar para vocês. Porque a Epic, ela se envolveu em um processo jurídico contra a Apple e o Google. E eu recomendo muito que vocês assistam o último Zero News. Porque lá eu explico um pouco mais dessa treta aí. Porque a história é muito longa para eu ficar contando aqui para vocês. Mas basicamente o júri do caso, ele considerou que o Google estava envolvido em ações anticompetitivas nos mercados de aplicativos. E para quem não entendeu isso, eu vou explicar para vocês de uma forma que vocês possam entender. Basicamente o Google estava pagando centenas de milhões de dólares para alguns desenvolvedores de jogos de celulares. E com isso, eles queriam que os desenvolvedores continuassem com seus jogos apenas na Google Play. Assim gerando uma ação anticompetitiva. Então talvez essa seja a resposta para aquelas perguntas que as pessoas fazem perguntando se existia esse aplicativo para iPhone. Já que só tinha para o Google Play. E para quem nunca teve condições de assinar o Xbox Cloud Game, eu tenho boas notícias para você. E parece que a Microsoft está estudando opções de modelos gratuitos para os seus serviços envolvendo anúncios no Cloud Game. E essa é uma ótima opção para a Microsoft para ela conseguir expandir seu serviço e fazer com que mais pessoas possam jogar. E tenham condições de jogar também. Recentemente eu tinha feito um vídeo no meu canal falando mais sobre a importância dos anúncios nos jogos de celular. E no vídeo eu tinha citado bastante coisas falando sobre isso. Das pessoas não terem condições às vezes de conseguir pagar um jogo para jogar. E o anúncio é uma ótima opção para essas pessoas. Porque elas podem jogar o jogo de maneira gratuita. E assim a empresa continua ganhando. Então eu espero muito que vocês assistam esse vídeo para todo mundo conseguir ver a importância dos anúncios nos jogos. E também eu espero que a Microsoft lance esse serviço gratuito aí do Cloud Game. Para que mais pessoas consigam jogar e aproveitar dos seus serviços de jogos. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse Zero News. Muito obrigado a todos. E eu espero que vocês continuem apoiando esse quadro no canal. E apoiando o canal também para ajudar ele a crescer mais. E me motivar também para continuar com o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Então valeu, falou e fui!